Foi beijando minha boca com a mão na minha... Calma, 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 porque isso aí é perigo pra muita gente. Então eu fui perguntar nas ruas qual é a sua zona de perigo. Eu sou... estou comprometido. Não existe zona de perigo para mim. Eu quero dizer nos seus olhos. É risco zero pra mim. É mentira! Amor, estou aqui, estou com o seu. A gente acabou de ir no banheiro. Qual é a zona de perigo de vocês? Esse eu não tenho não, ó. Tá, que juteu. Um segura o outro e não tem perigo. Isso, é verdade. Estou descolado aqui, um com o outro. Eu estou na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Ai! Eu acho que todas as zonas são de perigo. Isso é um perigo completo. Completíssimo! É minha primeira vez aqui em Salvador, então eu estou na zona de perigo. Está procurando alguém para te tirar da zona de perigo ou não? Estou. Danada! Vem deslizando, vai, que eu estou gostando, vem, ela me pede, não para não, meu bem, e vem sentando, gostou seu pro pai. Essa música ecoa pela cidade. Está todo mundo ouvindo agora, ó. É ela que está tocando, inclusive. E vem cá, qual é a sua zona de perigo? A zona de perigo é quando eu falo um bocado de besteira e minha namorada que está aqui atrás começa a ver. Aí, f***. Ou, desculpa. Aí, aí complica para mim, porque... Aí você está em perigo. É ela que delimita a minha zona de perigo. E é curta, viu? É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu estou na zona de perigo, foi feijão minha boca, tua mão, e na minha boca, mora. Vem deslizando, vai, que eu estou gostando, vem, ela me pede, mas não para não, meu bem, e vem sentando, gostou seu pro pai.